Olha, o motorista abandonou um carro na porta de um prédio na região centro-sul de BH. Esse aí, ó. Mas o veículo foi arrombado e serve como local para uso de drogas e abrigo para moradores de rua. Vizinhos estão indignados com essa situação. Ué, mas tem uma lei municipal aqui que o carro tem que ser guinchado. Cadê a lei que não está sendo aplicada? Existe uma lei municipal aqui. Já foi aprovada, essa lei está em vigor. O carro tem sim que está aí, que é de ser guinchado quando o carro está nessa situação. Ele não está somente estacionado, ele está abandonado. Vamos ver. O carro foi abandonado em frente à portaria deste prédio no bairro São Pedro, na região centro-sul de Belo Horizonte. Segundo os moradores, há oito meses foi deixado pelo dono no local. O indivíduo deixou o carro aqui desde fevereiro, antes da pandemia. O curioso é que o proprietário deixou um recado no vidro traseiro e no parabrisa. O carro tem dono. O aviso vem acompanhado por um número de telefone. Apesar de ter dono, o veículo foi arrombado e tem tirado o sono dos moradores do prédio. O carro está virando ponto de traficante, ninho de gatos. A presença de estranhos no veículo aumenta a sensação de insegurança. As pessoas dormem dentro do carro, sabe? Sobe-se lá quem é. Então, assim, uma insegurança para a gente, sabe? Você chega, tem uma pessoa aí saindo do carro, querendo conversar com você. Esta senhora quebrou um pé e reclama que não conseguiu descer da ambulância na porta do condomínio por causa do carro parado em frente ao acesso principal. Tenho que parar fora da área do meu domicílio porque está esse carro parado aqui, impedindo o nosso tráfico aqui no prédio. Os moradores já procuraram a BH Trans e o próprio dono, mas não conseguiram resolver o problema. Várias pessoas que já ligaram, ele falou que não, que ele pode deixar o carro aqui sim, porque não existe lei que proíbe. Já liguei para o Detran, já liguei para a BH Trans sem retorno. Nós tentamos falar com o dono do carro por telefone, mas ele não atendeu. Ninguém atendeu. Em nota, a BH Trans informou que fez uma fiscalização aqui na Rua Viçosa, no bairro São Pedro, mas não constatou irregularidade. O carro está estacionado em um local permitido, portanto, não cabe autuação. A empresa que administra o trânsito em Belo Horizonte só pode remover veículos que estejam infringindo leis de circulação e de estacionamento previstas no Código de Trânsito Brasileiro. A BH Trans informou ainda que a remoção de veículos nessas condições é responsabilidade da SLU e que a solicitação deve ser feita no site da Prefeitura da capital. Os moradores disseram que o dono do carro também mora na Rua Viçosa. Eles esperam que ele atenda aos apelos e retire o veículo. É um absurdo. A gente paga imposto e fica aí, refém de uma situação dessa. A gente paga imposto e fica aí, refém de uma situação da Rua Viçosa.